É só tu descer, descer, descer no talentinho É só tu descer, descer, descer com o rabinho Solta o ponto, vai P7, melimbra já tô novinha Solta o ponto, vai P7, que ela desce gostosinho Desce no talentinho, desce com o rabinho Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Pica de pica de pica de pica de pica de quatro Cacete, caralho, cacete, baralho Vai rebolando a série a camenina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, baralho Vai rebolando a série a camenina na minha piroca de cima pra baixo É só tô descer, descer, descer no talentinho É só tô descer, descer, descer pro rabinho É só tu descer, descer, descer no talentinho É só tu descer, descer, descer com o rabinho Solta o ponto, vai P7, vem lembrada com o ouvido Solta o ponto, vai P7, que ela desce gostosinho Desce com o talentinho, desce com o rabinho Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica de quatro Cacete, caralho, cacete, baralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo É só tôm descer, descer, descer no talentinho É só tôm descer, descer, descer pro rabinho Pensei a te agarrar, vai começar no mar Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Tem esse jeitão